Música Pedindo meu quadro aqui, ele tem 123 centímetros. Legal! Olá, sou Tereza Carneiro, professora do sexto ano da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre sequência numérica. Vocês sabem disso? Acredito que eu tenham percebido que no início da aula eu estava medindo o quadro com a minha prena. Vocês já devem ter visto esta ferramenta de medição na mão de vários profissionais e nem se deram conta disso. Aliás, vocês também utilizam um objeto que possui uma sequência numérica. A régua de vocês. Vamos aprender mais sobre as sequências numéricas? Sequência numérica. É o conjunto de números expostos em certa ordem. Esta régua possui uma sequência de números, pois os mesmos estão organizados em ordem. Neste caso, crescentes. Até aí foi fácil. Mas a pergunta é... Uma sequência de números naturais? Só progride? Aumenta? Um número natural de cada vez? Vamos pensar na seguinte situação. Pedro sobe as escadas de sua escola, contando-as uma de cada vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já a Ana, ao perceber que estava atrasada, sobe as escadas de dois em dois degraus. Dois, quatro, seis, oito, dez. Perceberam? A sequência numérica se modifica de acordo com a situação. E esta sequência, ela é finita, pois o número de degraus da escada dessa escola é dez. Essa escada possui apenas dez degraus. Logo, é uma sequência finita. Os números naturais podem ser representados em uma reta com pontos ou tracinhas. E a esta reta damos o nome de reta numérica. Para entender mais sobre reta numérica e sequência numérica, vamos agora ver vários exemplos e desafios. Vamos ajudar Amanda? Amanda recebe uma mesma quantia em dinheiro de sua mãe todos os dias. Um determinado dia, Amanda resolveu guardar esse dinheiro em seu cofrinho e passou a anotar os dias e o valor total da forma abaixo. Qual será o valor que ela deverá anotar no quinto dia? Vamos observar os valores? No primeiro dia, três. No segundo, seis. No terceiro, nove. No quarto dia, doze. No quinto dia... Observe que a cada dia ela deposita mais três. Logo, se no quarto dia ela tem doze reais guardado e no quinto dia ela vai ter doze mais três, vai ser igual a quinze. No quinto dia, então, ela terá quinze reais em seu cofrinho. Outro desafio para vocês. Agora, me ajudem a desvendar esse mistério. Tenho aqui esses cards com uma sequência numérica. Alguns números estão virados e os outros nós vamos descobrir quais são. Para descobrir quais números preenchem a sequência, nós vamos observar qual a distância entre dezoito e vinte e sete. Eu vou esperar um pouco. Isso mesmo, é nove. A partir do dezoito, andamos três casas. Então, nove divididos por três é igual a três. Vamos ver se deu certo? Dezoito mais três é igual a vinte e um. Olha, acertamos. Vinte e um mais três é igual a vinte e quatro. Certinho, viu? Vinte e sete já está virado. Então, vinte e sete mais três é trinta. Trinta mais três, trinta e três. Trinta e três mais três é trinta e seis. E o trinta e nove que já estava virado. Isso aí, conseguimos descobrir a sequência. Sarah foi viajar de ônibus para uma cidade muito distante. Ela sabe que o motorista realiza algumas paradas com intervalos de tempos regulares. O ônibus saiu às sete horas da rodoviária e fizeram a primeira parada ao meio-dia. Qual será o horário das duas próximas paradas e a chegada ao seu destino? Como ilustra a figura abaixo? Vamos ver? Olha lá, ele saiu às sete horas. Sete horas até doze horas, que é a primeira parada. Vamos contar. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Isso, o intervalo é de cinco horas. Agora, vamos ver a segunda parada. Então, eu já tinha na primeira doze horas. Eu vou somar mais cinco. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Então, a próxima parada vai ser às dezessete horas, porque doze mais cinco é igual a dezessete. Beleza? Vamos agora para a terceira parada. Se eu tinha na segunda parada dezessete horas, eu vou somar mais cinco. Então, a próxima parada será dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e vinte e um, vinte e duas horas. Isso mesmo. Por quê? Dezessete mais cinco é igual a vinte e dois? Beleza? Descobrimos a terceira parada. Só falta agora a chegada. Vamos lá? Vinte e duas horas mais cinco. Então, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Mas vinte e sete não é hora cheia. Vamos lá. Vinte e sete menos vinte e quatro, que seria vinte e quatro horas, dá três. Então, a chegada será às três horas da manhã. Beleza? Um carteiro foi entregar encomendas em uma nova rua de um condomínio recém-construído. Quando chegou lá, percebeu que nem todas as casas estavam com sua numeração. Porém, elas possuem um intervalo regular entre elas. Como ele fará para entregar suas encomendas? Vamos ajudá-lo? Olhem bem o intervalo das duas últimas casas. Uma é quarenta e dois, a outra é quarenta e nove. Qual é a diferença entre elas? Quarenta e nove menos quarenta e dois é igual a sete. Isso, descobrimos o segredo. Agora, vamos descobrir o número das outras casas. Quatorze mais sete é igual a vinte e um. Então, a casa A vai ser igual a vinte e um. Da A para B, eu tenho que pegar vinte e um e sobar mais sete. Se eu somar vinte e um mais sete, vai ser igual a vinte e oito. E para a casa C, a mesma coisa. Vinte e oito mais sete, que vai ser igual a trinta e cinco. Beleza? Conseguimos descobrir o número de todas as casas. Agora, vamos desvendar um mistério. Vamos lá? Observe bem estas figuras. Vocês viram que está faltando a figura sete? Como será a figura sete? Vocês percebem que todas as figuras são quadradas e formadas por quadradinhos? Observe a primeira figura. Ela é formada por um quadradinho. A segunda figura é formada por quatro quadradinhos. A terceira é formada por nove. A quarta é formada por dezesseis. A quinta é formada por vinte e cinco. E a figura número seis é formada por trinta e seis quadradinhos. E aí? Já conseguiu desvendar esse mistério? Vamos antes analisar. Olhem só. De um vai para quatro. Então, nós temos aí um intervalo de três. Um mais três é igual a quatro. Mas quatro mais três é sete. E a outra figura é nove. Então, essa sequência não é formada com a soma de parcelas iguais. O que será, então, hein? Há alguma relação entre o número da figura, o seu lado e a quantidade de quadradinhos? Vamos ver. A figura um tem lado um. Um vezes um é igual a um. Deu certo. Vamos continuar. A figura dois é dois ao quadrado. Duas vezes dois é igual a quatro. A figura três é três ao quadrado, porque três vezes três é igual a nove. A figura quatro é quatro ao quadrado, porque quatro vezes quatro é igual a dezesseis. A figura cinco é cinco ao quadrado, porque cinco vezes cinco é igual a vinte e cinco. E a seis é seis ao quadrado, porque seis vezes seis é igual a trinta e seis. Beleza? Então, a figura sete vai ser sete elevado ao quadrado, que é igual a sete vezes sete, ou seja, quarenta e nove. Encontramos! Agora eu quero ver se vocês estão ligados. A figura dez será formada com quantos quadradinhos? Vamos ver? E aí? Você já sabe. A décima figura, ou seja, o novo quadrado, ele terá dado dez. Ajudei, né? Assim ficou fácil. Logo, é só elevar dez ao quadrado, assim, que é a mesma coisa que dez vezes dez, que é igual a cem. Vamos ver como é que ficou o novo quadrado? São dez fileirinhas com dez quadradinhos cada. Agora, todas essas quantidades de quadradinhos foram resultado de uma multiplicação de dois números iguais. Um, quatro, nove, dezesseis, vinte e cinco, trinta e seis e quarenta e nove. E agora, o cem. Esses números, eles são chamados de quadrados perfeitos. Vocês sabiam? É sim. Tem a ver com o quadrado mesmo. Por isso, falamos três elevado ao quadrado, que é nove, pois forma um quadrado com nove quadradinhos. Muito fácil, certo? Agora que vocês entenderam que é uma sequência numérica e reta numérica, já podem fazer as atividades das páginas 77 a 80 do material didático carioca do sexto ano. Mas antes, vamos relembrar a aula de hoje. Vimos que a reta numérica de números naturais é infinita e aumenta uma unidade da esquerda para a direita. Toda sequência numérica tem uma lógica que nos auxilia a descobrir o próximo número. E que uma sequência numérica pode ser finita, mas também infinita. Já a reta numérica é sempre infinita. Ok? Acho que por hoje é só. E vamos estudar bastante. Nos vemos na próxima aula. Uma grande sequência de beijos para vocês.